Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Action Figures Reviews e hoje eu trago pra vocês a figura do Cavaleiro de Prata Capela de Auriga pela linha Clothmite da Bandai então bora pro nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando pra deixar um recado pra vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos então o método fanart 3.0 foi feito pra vocês o curso foi criado pela professora Mayara Rodrigues que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar então, se vocês tiverem interesse cliquem no link que está na descrição para maiores informações Bom galera, vamos dar uma olhada na embalagem e nos detalhes dela aqui, vamos lá na parte da frente nós temos uma imagem já da figura do Capela o object dele, certo? Alguns dizeres em japonês os selos da Tamashination e da Toei Company e os logos da Tamashination e da Bandai na parte de cima nós temos essa representação do que seria a tampa das Pandoras Box, certo? na lateral a imagem aqui do object de Auriga do outro lado também e na parte de trás nós temos a figura em algumas poses e as faces que vem também com a figura, tá certo? e eu vou fazer o seguinte galera, eu vou abrir aqui já para mostrar os blisters aqui, vamos lá ajeitando aqui né, para vocês olharem fechar assim fica mais fácil aí nós temos aqui o manual né, que auxilia na montagem como todas as figuras né, Clotmite vem e nós temos dois blisters um com a figura e a maior parte das peças da armadura e aqui a estrutura do object com as mãos e as faces e uma mecha de cabelo aqui tá certo? e eu vou fazer o seguinte galera eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho vou tirar a parte da frente do blister para mostrar para vocês melhor quais peças são de plástico e quais peças são de metais tá bom? então até daqui a pouco galera bom galera, voltando aqui né eu tirei a parte da frente dos blisters aqui e vou falar para vocês o que é de metal e o que é de plástico aqui nas peças da figura aqui do capela vamos lá bom galera acho que eu vou até fazer melhor vou falar o que é de plástico né que são menos peças aí fica mais prático também vamos lá de plástico o elmo certo? e essa parte daqui né, da canela aqui dos protetores e os protetores de punho certo? aqui também a estrutura do object é de plástico essa parte aqui também aí ele vem com uma par de mãos de punho fechado o par de mãos para segurar os discos e o par de mãos para com pose de ataque né ele vem também com essa mecha justamente na hora de você colocar o elmo né e vem com três faces uma com sorrisinho sarcástico uma uma expressão um pouco mais de brava certo? e a outra né, com a expressão aqui de dor para quem assistiu o anime dos cavaleiros sabe o porquê tá certo? eu só acho galera assim brincando um pouco acho que foi até um desperdício a Bandai mandar a figura com as mãos sem nenhum tipo de protetor porque mais uma vez para quem assistiu o anime e leu o mangá sabe o que acontece com o capela tá certo? mas basicamente é isso aqui e não fiquem preocupados galera que eu vou mostrar as faces e as mãos né os pares de mão mais de perto ao longo aqui do nosso review tá certo? e agora o que eu vou fazer eu já vou voltar com o object de auriga montado certo? eu não vou mostrar a montagem mas caso vocês gostem de assistir as montagens comentem aqui no vídeo que aí nos próximos eu vou me programar melhor para tentar trazer para vocês a montagem também tanto do object quanto da figura beleza? então eu já volto aqui bom galera voltando aí com o object de auriga totalmente montado como vocês estão vendo certo? eu ainda não tenho aquele disco giratório então eu vou girar aqui para vocês olharem um pouco aqui os detalhes aqui do object tá certo? mas é um object bem tranquilo de montar certo galera? nada demais bem bem legalzinho mesmo pequeno né mas muito legal mesmo gostei aqui né essa representação aqui do do object da constelação de auriga mas muito legalzinho mesmo viu e aí para vocês os detalhes aí bom galera eu vou fazer o seguinte eu vou agora mostrar para vocês a figura do capela sem a armadura mostrar as articulações e ela um pouco um pouco mais de perto e depois eu já vou voltar com a figura já com a armadura montada tá certo? então até daqui a pouco galera bom galera voltando aqui com a figura do capela sem armadura vou pegar ela aqui para mostrar mais de perto os detalhes e as articulações aqui aí vocês estão vendo o rosto neutro certo? o cabelo aqui da figura né aí tem o giro o jogo muito bom aqui né lateral certo? os braços tem essa amplitude tem o giro completo aqui rotação na altura do bíceps certo? articulação dupla no cotovelo e como é uma ball joint então giro né articulação lateral aqui também certo? aí no quesito aqui do tronco para frente vai isso para trás vai um pouco também tem esse jogo lateral aqui certo? aí você consegue girar aí a perna tem uma boa amplitude como vocês podem ver aqui vai bem para frente como vocês podem ver aí tem uma boa rotação aqui na coxa articulação dupla no joelho no pé no pé para baixo para cima e a ponta dobra certo? esse corpo aqui né a figura no caso é uma figura 1.0 não é ix certo? eu também tinha ouvido na época né quando lançaram o capela aqui o pessoal está reclamando um pouco da face né do cabelo também assim para mim a face lembra bastante o personagem o cabelo né ficou um pouco a representação não ficou tão legal na versão né do anime mas no geral tá tá legal e outra coisa também galera como a figura do capela tem menos peça eu acredito que a articulação não vai ficar tão afetada né aí também tem articulação borboleta aqui certo? então você vai conseguir posear mesmo com a armadura o capela bem melhor que a maioria dos clotes aí né que vem com muitas peças eles ficam um pouco mais estáticos né mas basicamente é isso aqui beleza? então agora eu vou voltar já ele com a armadura no corpo tá certo? então até daqui a pouco galera bom galera a figura do capela já totalmente montada com sua armadura e como é de costume aqui no canal vou falar um pouco sobre a origem do personagem beleza? então vamos lá capela de auriga ou cocheiro é um cavaleiro de prata do século XX e seu objeto ele representa um tipo de biga né ou carruagem sendo puxada por um cavalo embora uma das interpretações da mitologia grega relata que se trata da constelação que representava a Malteia que era a filha do rei de Creta e que teria amamentado pequenos eus com leite de cabras mas uma segunda interpretação mitológica relata que a origa representaria o filho de Hefesto o deus romano vulcano que criou uma carroça para mover o seu corpo debilitado daí a origem do nome de cocheiro outra curiosidade é que a estrela mais brilhante da constelação de auriga é a estrela capela tá certo? e seu principal ataque consiste na utilização de discos cortantes que ficam acoplados em sua cintura ou no melhor no seu cinturão os quais ele lança em seus ataques tá certo? e o personagem ele aparece tanto no mangá quanto no anime junto com o Dante de Cerbero e sob as ordens do grande mestre os dois tinham a missão de levar a Atena até o santuário após a falha do Jamião de Corvo que tinha o mesmo propósito beleza? mas assim como Jamião tanto Dante quanto Capela são derrotados e no caso do Capela ele sofre uma morte terrível pelas mãos do Iki de Fênix sofrendo os efeitos do golpe fantasma de Fênix e acaba sendo morto por seus próprios discos inclusive tendo suas mãos decepadas a diferença entre mangá e anime é que no mangá além do Dante acompanhando o Capela eles tinham também o Cavaleiro de Prata ao Gol de Perseu junto com eles tá certo? e o Capela ele foi dublado pelo ator Hélio Vacari beleza? bom galera agora eu vou mostrar pra vocês a figura com a armadura um pouco mais de perto pra vocês olharem os detalhes da armadura aqui do Capela vamos lá vamos focar vamos focar aqui tentar focar aqui pra vocês olharem então aí vocês conseguem olhar o Elmo mais de perto certo? os detalhes dele aqui aí vocês conseguem olhar melhor aqui a parte do peitoral e das ombreiras a parte de trás aqui também certo? os protetores aqui né? o cinturão os protetores de punho aí os discos né? do Capela tentar focar aqui muito legal mesmo aí a parte aqui na joelheira parte aqui das pernas e os pés aqui certo? aí em relação às articulações galera como eu disse a figura do Capela tem menos peças então a articulação não vai ficar tão comprometida assim né? claro que você não vai conseguir fazer o giro aqui né? completo aqui do braço mas você consegue uma gama boa de poses também aí tem a articulação aqui né? das ombreiras certo? você consegue ter um giro legal aqui da cintura do tronco também certo? nada que desabone nada aí aqui os discos mexem um pouquinho tá? não muito e as pernas também a articulação continua preservada aqui certo? joelho também né? você consegue fazer você não vai conseguir abrir muito as pernas para o lado por causa dos discos né? mas você consegue uma boa gama aí de articulação e pose aqui para a figura aqui o braço também a articulação você consegue articular apesar de ficar um pouco mais limitada né? não é mais uma articulação dupla justamente por causa do protetor aqui do antebraço mas você consegue posear bastante a figura do capela beleza? e agora galera o que que eu vou fazer eu vou mostrar né? as outras faces e os outros pares de mãos na sequência tá certo? então vamos lá bom galera antes de mostrar as faces e os pares de mãos eu vou medir a altura aqui do capela vamos lá a figura tem aproximadamente 17 centímetros beleza galera? e agora vamos mostrar agora as faces vamos lá bom galera eu vou mostrar a troca de faces aqui do capela vamos lá começar aqui retirando o elmo certo? aí essa mecha aqui vocês tiram também e depois a gente remove aqui a face do capela aqui vamos lá certo? aí o encaixe é bem simples tá? eu tô vou colocar a face com sorrisinho sarcástico dele aqui aí é bem simples o encaixe aí a gente retoma aqui com a mecha do cabelo e retorna aqui também com o elmo do capela aqui certo? e basicamente é isso aqui essa face também ficou bem legal viu galera gostei bastante viu bem legal mesmo beleza? bom galera a outra face é a expressão de ataque do capela como vocês podem ver também eu curti bastante essa face tá legal pra caramba viu tá bem tá bem condizente mesmo com o personagem tanto no anime quanto no mangá viu pelo menos na minha opinião beleza? bom galera e a última face que acompanha o capela é justamente a face né daquela expressão dele de assustado sem estar entendendo o que tá acontecendo com ele após ele receber o golpe fantasma de fênix e achando que tinha derrotado o Iki certo? uma face muito legal viu bem nostálgica mesmo tá certo? bom galera e agora mostrando pra vocês primeiro o par de mãos de punho fechado tá certo? vou tentar girar aqui né pra mostrar a articulação também certo? mas basicamente é isso tá certo? bom galera o segundo par de mãos que acompanham o capela são as mãos de ataque como vocês podem ver certo? também vou fazer o giro aqui pra vocês olharem aqui também a articulação certo? mas segue o padrão né devido a que a ball joint aqui a articulação é a mesma e o terceiro par de mãos que acompanham o capela são as mãos pra segurar justamente os discos dele então eu tô mostrando pra vocês aí o encaixe certo? e fica muito legal também beleza? mas basicamente é isso mesmo e também não podemos deixar de mostrar aqui pra vocês galera o capela sem nenhum par de mãos né justamente né a cena clássica dele quando ele perde as mãos que são decepadas pelos seus próprios discos então com certeza vai ter muito colecionador aí que vai querer posear ou deixar o capela no expositor dessa maneira né ou tirar fotos com ele assim então tá aí né pra deixar o capela realmente bem parecido tanto no anime quanto no mangá tá certo? bom galera eu acredito que eu consegui abranger de forma geral aí todos os pontos aí da figura do capela certo? e agora eu vou partir para as minhas considerações finais a respeito da figura beleza? bom eu confesso que eu não tava botando muita fé na figura do capela né justamente por ter menos peças eu achei que não ia ficar legal né mas realmente a figura ela me surpreendeu bastante eu curti demais o visual do capela justamente pela simplicidade a simplicidade dela me chamou demais atenção certo? gostei muito mesmo da figura as faces os pares de mãos e justamente a composição né a harmonia aqui da armadura do capela eu achei muito legal eu curti demais mesmo a mesma figura viu tô bem surpreendido mesmo gostei demais realmente viu tá de parabéns a Bandai a minha figura a princípio eu não achei nada que desabonasse nenhum nenhum detalhe nenhum riscado nada na armadura né nas faces também no geral tá tudo tá tudo legal realmente eu curti demais mesmo viu tá bem harmoniosa assim a figura as proporções estão bem legais viu eu realmente curti demais a figura do capela tô repetindo aqui mas realmente é esse sentimento que eu tenho galera claro né como todo colecionador de clote sabe eu acho que o mantra principal é a paciência porque mesmo o capela né por ter menos peças também sofre do mesmo problema que os clotes sofrem né você vai mexer aí uma parte cai desmonta né então eu falo pro colecionador de clote sempre ter paciência certo mas é isso galera bom galera era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje espero que vocês tenham curtido o review tanto quanto eu curti fazer realmente a figura do capela me impressionou demais eu curti bastante realmente viu e ela com certeza vai fazer agora par com o Dante que eu tenho também aqui na minha coleção certo e vai complementar ainda mais aqui a galeria aqui dos cavaleiros de prata aqui beleza e eu vou pedir como eu sempre peço aqui no canal galera aquela força de vocês curtindo comentando compartilhando o vídeo com seus amigos tá porque assim ajuda demais o canal a crescer cada vez mais beleza então era isso galera e nos vemos nos próximos reviews até mais e aí e aí